Quantos mosquitos roubam meu sono noturno Fico pensando em tudo que ainda tenho que fazer Mas num segundo eu desapareço no mundo dos sonhos E num sono profundo logo descubro como te encontrar Nos dias de chuva, nos dias de solidão Você sempre escuta a batida do meu coração E ando ao longe e vejo figuras minúsculas São gigantes distantes a uma distância segura Não tento me aproximar sem ser visto, sem chamar a atenção Sigo a minha busca sem saber qual é a direção Dos dias de chuva, nos dias de solidão Você sempre escuta a batida do seu coração Nos dias de chuva, nos dias de chuva, nos dias de chuva Nos dias de solidão Nos dias de solidão Você sempre pergunta Por que bate o meu coração Coração Dias de chuva, nos dias de solidão Dias de solidão Dias de chuva, nos dias de solidão Dias de chuva, nos dias de solidão Obrigado.